Olá, 4º ano! Olá, 4º ano! Vamos lá, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Página 37 do Classbook. Hoje nós estaremos o Activity Book também, mas bem rapidinho, tá? Page 37. Na última aula nós tivemos essa parte de cima do livro, 28 do 5. E hoje nós faremos aqui esta página. Essa Lesson 9 nós não faremos hoje, nós não teremos tempo hábil, né? Mas vamos lá? Vamos começar a nossa videoaula? Aqui, Watch and Answer the Questions on the Review Video. Esse é um review video, tá? Então vocês vão assistir e responder as perguntas aqui do vídeo. Let's practice grammar. Lily is going to go to a museum tomorrow. What's she going to do there? Say a sentence. She's going to learn about planets. Correct. Say another sentence. She's going to visit the gift shop. Correct. Say another sentence. She isn't going to dig up bones. Correct. Say another sentence. She's going to go on a tour. Correct. Say another sentence. She's going to go on a tour. She's going to watch a video. She's going to watch a video. Correct. Wow, nice isn't it? Muito legal. Now let's see one more video. Mais um video. Let's practice more grammar. Look and say a sentence about the museum rules. You must listen to the guide. Correct. Look and say another sentence about the museum rules. You mustn't shout. Correct. Look and say another sentence about the museum rules. You mustn't run around. Correct. Look and say another sentence about the museum rules. You must whisper. Correct. Look and say another sentence about the museum rules. You mustn't touch. Correct. Wow, very good. Nice, isn't it? Muito legal. Vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes precisar. Que é muito bom para praticar, ok? Então, agora, vamos fazer juntos essa activity, tá? Essa atividade teacher precisa que vocês façam junto comigo. Para não ficar dúvidas, ok? Vamos lá então? Então, aqui temos todos os big question answers, ok? These are the big question answers. Essa é a resposta do big question de cada personagem. E aí você teria que ir lá procurar no livro para poder ver qual a palavra que está faltando. Mas aqui a gente já pode meio que imaginar. Vamos fazer junto comigo? Ó, vamos lá. Look at this. You can visit our museum. Vocês lembram aqui da personagem e o que é o texto sobre o quê? Então. You can visit our living museum. Que é o museu vivo, lembra? Que tinha pessoas vestido um com roupa da época, com roupas da época e tal. Aqui. You can do a lot of different activities. Right? Ok. Here. Here. You can sometimes visit museums at night. In here. You can learn about ancient cultures. You can learn about objects from the past. You can learn about the history and people from your town. Teacher. Eu não sei escrever essas coisas. Tá aqui. Porque as três primeiras palavras. Opa. Essas três primeiras palavras aqui. Olha. O que que tá? Um minuto. Tá, gente? É. Não dá pra marcar. Tá? Essas três primeiras palavras aqui, elas são dos personagens de cima pra baixo do lado esquerdo. E essas três daqui pra cá é a do lado direito da tela de vocês, tá? Então, vocês podem copiar a palavra aí pra corrigir. Pausa o vídeo e corrija, por favor. Lembrando, tá? De colocar a data de hoje aqui. Não sei se eu falei pra vocês, mas hoje é dia 29 do 5. Vou colocar aí. Bom, essa atividade aqui, a Titi vai deixar pra gente poder fazer na aula online que a gente vai passar a ter, tá? Então, toda aula online, sempre vocês vão chegando, vai chegando. E às vezes a Titi tem que ficar esperando todo mundo entrar pra poder fazer a aula, né? Então, eu vou anotar essas perguntas aqui pra vocês poderem interagir comigo. Porque aqui na videoaula, a Titi tá gravando. Não tem como eu ouvir a opinião de vocês. Já na aula online, né, programada, eu vou poder fazer essas perguntas pra quem for chegando. Enquanto todo mundo vai chegando, eu vou praticando isso com vocês. E até mesmo com todo mundo no final das contas, tá? Então, essas perguntas aqui, elas vão ficar pra responder online. Combinado? Então, aqui a gente vai pra página 35. Vamos lá? Agora sim, nós vamos usar o Activity Book. Na página 35, nós faremos essa atividade aqui de baixo, tá? Essa atividade é uma Unit Review. É uma revisão da unidade. Então, você vai responder aqui, agora comigo. Pensa no seu trabalho na unidade 3. Se você é um self-evaluation. O que você achou? Foi ok? Você foi ok? Ou você foi good? Ou você foi fantastic? Tá? Escolha aí qual o nível que você achou que foi pra você. O Unit 3. Qual a sua lição favorita em Unit 3? Ah, não sei. Eu gostei do Lesson 3. Ou Lesson 5. Escreve aí qual a tua Lesson. Favorite Lesson. Como eu vou saber, teacher? Vai lá no livro. Volta toda a unidade 3. E vê qual a lição. Tenta lembrar qual a lição que você achou mais legal. Read, ticker, cross. Então, ticker é se você sabe. E crosser é se você não sabia dessas informações. Que estão aqui. A primeira. I can use be going to to talk about future plans. E aí? Você sabia disso? Que a gente pode usar o going to pra falar sobre o futuro? Se você sabe, marca um tick. Tá? A outra. I can use must and mustn't to talk about rules. Eu uso o must e o mustn't pra falar sobre regras, rules. Eu sabia. E vocês? Agora, um desafio. I can name 10 museum activities. Você pode dar nome de 10 atividades que você pode e não pode fazer no museu? Se você pode, põe o tick. Se não, bota um x. I can name 6 verbs about rules. Você pode dar nome de 6 verbos sobre regras? Vou botar aqui sim, né? Que eu sou a Tietchan Cláudia aqui. Mas e você? Se for não, você põe um x que não, tá? Então, aqui é o self-evaluation que a gente fez. Bom, a gente já finalizou tanto o classbook quanto o activitybook. E a Tietchan quer mostrar pra vocês uma atividade que tem no Bright Ideas. Lembra que vocês têm também a plataforma do Bright Ideas, o livro de vocês? A Tietchan cadastrou vocês. Vocês têm uma senha e um password, um login e um password, né? E vocês podem acessar. Só que tem muitos de vocês que não estão acessando. Então, a Tietchan colocou aqui nessa videoaula o quanto é importante. Por quê? Porque na videoaula do Plural, vocês estão no Plural agora assistindo minha videoaula, certo? Na minha videoaula, vocês estão fazendo atividades do livro apenas, né? Uma atividade de classbook, às vezes activitybook. E deu. Mas e o que mais vocês podem fazer pra praticar? Então, no Bright Ideas, quando você recebe o login e o password, você vai acessar atividades que têm a ver com o que você está aprendendo. Por exemplo, hoje nós estamos no The Big Question Review, certo? E aí, aqui é a atividade do The Big Question Review da unidade 3, activity 2. Por exemplo, vou fazer activity 2 pra vocês verem como é muito legal. Aí, quando acontece isso, que tu clica e não acontece nada, tu pode voltar, ir pra frente e pra trás. É igual TV velha, né? Tu dá um tapinha e ela volta a funcionar. Esse Tools aqui, ó, você pode ter dicas, dicas de como fazer essa atividade. Glossary é o glossário que ensina. Você escreve aqui a palavra que você não sabe o que significa. E ele vai e mostra e ainda fala ainda como é o som, como é a pronúncia. Então, vamos lá, vamos fazer essa atividade pra vocês verem como é legal. Eu vou errar de vez em quando só pra vocês entenderem. Oh, meu Deus, acho que eu vou de novo aqui. Vamos lá. Look at the moon. Make a sculpture. Go on a tour. Visit the gift shop. Oh, vou errar de vez em quando. Visit the gift shop. Study stones. Study stones. Cadê, cadê, cadê? Ué, onde está? I don't know. Study stones. Será que esse aqui que está lá embaixo? É, eu não estava vendo. E aí, eu acertei 3 de 5. Good job. Eu posso ir tentando várias vezes até conseguir 5 de 5. Né? Olha que legal. Olha só, gente. Acessem a página do Bright Ideas. Vão lá, façam as atividades. Vocês vão adorar. Vai ser super legal, ok? Então, that's it for today. I hope you like it. E have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Kisses. E aí, ó.